Corpo de Bombeiros teve trabalho com incêndio em uma residência. A carreta do Corpo de Bombeiros chegou chegando para tentar amenizar o fogo. Veja! Dois incêndios foram registrados nesse final de semana e o Corpo de Bombeiros precisou mobilizar a tropa para poder conter as chamas. O primeiro aconteceu no Jardim Ipacaraí, zona oeste de Três Lagoas. No local, os militares do 5º GBM receberam a informação de que uma casa estaria em chamas. Ao chegar até a residência, os militares constataram que o fogo era em um cômodo da residência onde abrigava produtos recicláveis. O proprietário do imóvel contou aos militares que um curto-circuito no padrão de energia teria propagado as chamas que pegou no material reciclável e logo se alastrou. Durante o trabalho, os militares utilizaram mil litros de água e conseguiram extinguir as chamas. O proprietário foi orientado a fazer um reparo na parte elétrica da residência antes que outro incêndio tomasse conta do local novamente. Após esse incêndio, o Corpo de Bombeiros foi chamado até a BR-262, aonde uma carreta carregada com MDF acabou pegando fogo. O motorista do veículo, que saiu da cidade de Água Clara e ia para o interior paulista, acabou ligando para o Corpo de Bombeiros após perceber que a carga do caminhão estava em chamas. Ao estacionar o veículo, a carga acabou se alastrando para todo o conjunto e destruindo todo o veículo. Os militares conseguiram chegar até o local, mas as chamas já haviam consumido todo o caminhão. Após extinguir o fogo, os militares retiraram o veículo para o acostamento e o trânsito da BR-262 foi liberado.